Olá pessoal, hoje eu vim mostrar pra vocês como que eu consigo fazer florzinhas de feltro, né? E com essas florzinhas eu vou usar pra cobrir todo um cachepô de um abajor que eu tenho. Eu comecei fazendo um círculo de feltro, tá? Com a cor que eu queria, né? A minha cor é esse verde água, então eu fiz um círculo de feltro. Depois com a tesoura eu comecei a recortar, ó, todo o meu feltro, tá? Recortei e deixei ele todo assim em cobrinha. Daí eu fiz vários. Cada cobrinha dessa vai ser uma florzinha. Tá? Eu fiz várias, várias florzinhas. Daí você pode também escolher o tamanho que você quiser, tá? Do tamanho que você desejar que seja a sua florzinha. Depois que eu tenho a minha tirinha de feltro, o que eu vou fazer? Eu vou ter que começar a construir a minha rosa, né? Então eu pego, ó, bem na minha pontinha, eu vou usar a cola quente, que a minha aqui eu já deixei esquentando. Eu vou pegar a cola quente e vou fazer um pinguinho de cola aqui no comecinho. Tá? E daí eu vou dobrar. E aqui eu vou começar a enrolar. Enrolo normal pra ir assim formando a minha rosinha, tá? Nem todas, assim, vai ficar aquela rosinha perfeita, porque depende muito do quê? De como você cortou o feltro. Então, assim, não tem, assim, a fórmula perfeita, né? Mas, fica mais ou menos assim, tá? Deixa eu pegar outra aqui e já fazer com vocês, ó. No comecinho, eu boto um pinguinho de cola, dobrei e começo a enrolar. Enrolo. E também finalizo, né, com o pinguinho de cola quente. Ó. Mais ou menos assim. Essa até que ficou mais parecida com a rosa, né? É super fácil. Então, depois de eu já ter várias rosinhas prontinhas, né? De vários tamanhos, diversas formas. Ó, essa aqui também ficou bem certinha, bem bonitinha. O que eu vou fazer? Eu vou colocar no meu abajur, tá? O abajur eu já comecei a fazer. Ele era um cachorro que eu já tinha em casa. Deixa eu trazer minhas rosas aqui pro cantinho. Então, era um cachorro que eu já tinha em casa, ó. E eu já até comecei ele a colocar as rosinhas, tá? Eu só vou terminar agora. Ó, eu só coloco a cola quente e venho e preencho com a rosinha, tá? Então, ó, eu já terminei essa filera, vou começar as rosinhas aqui embaixo. Aqui eu já vi algumas meninas fazendo com papel crepom. Dá também, mas eu acho que, assim, pro material mais seguro, o feltro é melhor, né? Papel crepom vai indo desbota e tem perigo pra molhar. Ai, não sei, eu já tô tão desastrada que eu prefiro optar pela cola quente que eu sei que vai ficar, assim, um trabalho mais seguro. E assim eu vou colando, ó. Já fiz mais uma filé, metade de uma filé. E assim eu vou indo, eu vou completar todo o meu... Foi assim que o abajur ficou. Ele tá todo coberto com as florzinhas. Aqui o pé eu somente pintei, tá? Até esse douradinho ali eu pintei com esmalte, esmalte dourado que eu tinha. E o resto é tinta clínica branca. Ficou assim. Eu adorei o resultado. Ficou assim.